Secretariado Técnico e Administração Eleitoral está na produção do Boletim de Votos. Bessic Rihung Nen Nulu, na eleição Suco, segunda volta. Tuir Diretor-Geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Asilino Manuel Branco Catac, eleição Suco e a Loron Ruanulo Recimualo. Fulangotobro Liubá, quase por cento, limanulo Recim Suco, na aldeia Nen, Laliu, Barreira. Rode avança, eleição Ronde Daruac, e a Loron Sanulo Recimualo, fulangovembro Tinangné. Asilino Manuel Branco afirma, Dada Unestai, haloona, produção, Boletim de Votos, Bessic Rihung Nen Nulu, no Tuir Plano, se termina a produção, e a Loron Sanulo, Rode distribui, ba Suco Sira, Rode realiza eleição, ba Sefi Suku, Sefi Aldeia, no delegado, delegada Sira. E, maca, empata, ia segunda vez. Mas, bem, baia Suco Neninyan, ia por volta de cinquenta oito ou sessenta e tal por cento, e, maca, hakat fali baia a segunda volta. Aliás, ia duzentos e estenta um, Suco, nem, baia, se hakat fali baia a segunda volta. E, tuir decreto do governo, número nove, para dois mil e vintitrés, nebemaca, fixa, con a ba data. Cata, segunda volta, baia Suco Neninyan, se acontece, fila fali, ia dia treze de novembro. Agora, ba Suco Sira, nebemaca, eleito, toni, a primeira volta, e, a primeira encontro, a primeira encontro, a primeira encontro, nes, ia contese dia, oito, loran ruatan, membro, consel do suku serano eleito tiana, se reúni, lori gili, se reúni, nia, membro, consel do suku, seluk, maka, lianain, ho, representante, juventud de feto, nomos male. Então, ia, ia, dia, oito, baia ruha, ia suku serano, maka, nini, a chef de suku, chefe de aldeia, sira, delegada, delegada, sira, elito, teone, ia, vinto, leba, ia, dia, oito, sira, se reúni, lori gili, sira, nini, lianain, nomos, representante, feto, nomos male. Asilino, foranou, infalicata, ele, saun suku, ba segunda volta, se, hu, ia, tuku, si, deder, nore, matai, tuku, tolu, lorocraik, ora, timor-leste, mai, depende, ba número votantes, cada centro votação. Entretanto, liderança comunitária, eleito, sira, se simu pose, ia, fulang novembro, tinangne, hodi, halocnar, ba mandato, tinanghito, ha, hu, si, tinan, rihundrua, ronulo, xintolo, to, rihundrua, tolu, nolo. Ezequiel Freitas, Jerónimo Manó, RTT Ali. Música Música